Bom dia a toda a população de Capitão. Então está havendo um certo crime na realidade aqui em Capitão onde uma moça, uma menina, se diz de menor ela manda um convite de amizade no Face ou consegue o número dessa pessoa pelo Zap e começa um relacionamento no caso onde ela manda foto íntima dela e pede também foto íntima da pessoa que ela está mandando. E começa aquele relacionamento nisso entra uma pessoa dizendo que é um policial civil ou também dizendo que é o pai dessa menor. Mas na verdade não é. Não é, na verdade é um golpe. A ameaça que vai a polícia civil denunciar por pedofilia ou exige um certo valor em dinheiro nesse certo valor em dinheiro para depositar numa conta. O que a gente pede e várias pessoas aqui de Capitão já caíram nesse golpe pede para que bloqueie de imediato esse número. Porque se der conversa e se manter esse relacionamento a pessoa vai entrando em pânico e vai no banco e geralmente está depositando esse valor. Pelo menos nas fotos, ela pega essas fotos na internet e manda para essa pessoa que ela está com conversa que seria essas pessoas aqui de Capitão e região que têm caído. São pessoas, muitas delas infelizmente são pessoas que têm um relacionamento é casado ou desse tipo. Então eles escolhem as vítimas. Ela manda a foto íntima que ela consegue na internet e a pessoa acaba se empolgando e também mandando fotos. Quando, a partir do momento que ela mandou essa foto íntima entra, seria o pai ou outra pessoa que se diz que é um policial civil e ameaça em fazer a denúncia por pedofilia. A pessoa entra em pânico, entra em crise, né? Ela exige um certo valor em dinheiro de 10, 15 mil reais, 5 mil reais e as pessoas geralmente estão fazendo esse depósito. Elas não fazem as denúncias por vergonha mas está acontecendo. A gente pede que quando houver esse tipo de situações bloqueia de imediatamente esse número. É um golpe. É o que a gente está tentando esclarecer para as pessoas que isso é um golpe. Já teve casos aqui em Capitão mas o pessoal, como o senhor falou acaba tendo medo, vergonha de denunciar. Aconteceu várias situações de dois, três meses para cá várias situações me procuraram mas eles não querem fazer a queixa por vergonha mas aconteceu várias de dois, três, cinco mil reais estão fazendo esses depósitos eles entram em crise, em pânico na realidade de ser denunciado por um crime mas isso é um golpe. Então o que a gente pede é que quando acontecer esse tipo de situações bloqueie o número ou exclua do Facebook porque isso é um golpe porque ela vai acabar se envolvendo com essa pessoa com essa menor ela vai exigir uma foto e a pessoa na conversa acaba se envolvendo e muitas dessas pessoas acabam mandando uma foto íntima também aonde entra essa terceira pessoa que se diz um pai ou um policial civil e faz essas ameaças. E aí Obrigado.